Vídeozinho e até que enfim apareceu alguma notícia boa pra comentar, porque essa semana foi só falar do Starfield, sei lá o que, sabe, não dá. Minha paciência não deixa. Então, essa notícia aqui eu tive que... Porque não dá, gente, sinceramente, não dá. Eu vou ler pra vocês entenderem. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, que é a nova DLC que tá chegando. Pode superaquecer o seu PC, produtores tão preocupados e lançam um aviso. Cara, eu fico perguntando a esse povo da CD Projekt, eles tão fazendo estádio com quem, eles tão com o que na cabeça. Sério. Ó, vamo lá, produtores de Cyberpunk 2077 alertam os jogadores do PC pra testarem o seu sistema de resfriamento antes da chegada da DLC. A medida que Phantom Liberty e a atualização 2.0 de Cyberpunk se aproximam do seu lançamento, que é agora 27 de setembro, um dos principais criadores do jogo, o Filipe Piercynski, cacete, publicou um aviso importante perguntando do PC. Ele apelou aos jogadores que verifiquem seus sistemas de resfriamento antes da chegada da expansão, uma vez que a atualização pode colocar uma carga significativa em alguns, em algumas CPUs. Através do X, famoso, antigo Twitter. Cara, na moral, alguém chama esta porra de X? Sério. Eu só chamo esse cabrão de Twitter. Foda-se se o Willow Muscle deu uma loucura na cabeça dele. É Twitter, foda-se. Ele lançou aqui. Antes de lançarmos o Cyberpunk 2077 2.0 e a Phantom Liberty, por favor, verifiquem o estado do seu sistema de resfriamento do PC. Todos nós usamos o que vocês mesmos têm. Por isso, a carga de trabalho de 90% da CPU com 8 núcleos é esperada. Para poupar o seu tempo, execute o SignBench. SignBench, para quem não sabe, eu também não sabia, porque eu não tenho PC Gamer. Acho que aparentemente é um programa, né? Aparentemente é um programa que faz com que o PC faça uma verificação e dê resultado. Não com isso, não tenho PC Gamer. Mas vamos seguir aqui. Depois, execute o SignBench semelhante e verifique essa habilidade do seu sistema. Essa mensagem serve como um aviso preventivo para os jogadores que querem desfrutar da experiência de Phantom Liberty e a do 2.0, de forma suave e estável. Cara, sério, Cyberpunk foi uma das maiores cagadas da indústria dos games. Foi um troço lançado que não ficou pronto, um lançado sem estar pronto. lançaram para um sistema que não conseguiu rodar ele, que a galera do PC consertou a versão do PC antes de a CD Projekt chegar e fazer alguma coisa. Cara, o jogo nos consoles ficou muito tempo injogável, com bug pra caceta. Parece que agora ele está perfeito, que eu não joguei ainda no Series S ainda. Não joguei Cyberpunk ainda. Então eu não vou criticar ele, vou falar o que eu vi, o que eu analisei na época. E porra, não tem como dizer. Ah, você não jogou, você não pode dizer. Dá pra dizer sim, porque pelo amor de Deus. A pessoa que não viu notícias, não teve produtores mostrando, a galera mostrando problemas com o Cyberpunk, pelo amor de Deus, joguem a primeira pedra, impossível. Cyberpunk é uma das maiores cagadas de lançamento que teve. Os caras conseguiram, aparentemente, conseguiram consertar o jogo pra ele ficar bom. A série da Netflix deu um gás no jogo. Muita gente voltou a jogar pela série. Então, aí beleza. Chega agora o produtor da porra da DLC e da atualização, chegar e falar pra você, ó, cuidado aí que só pode superaquecer o seu PC. Cara, sério, se tu fala pra mim, ó, nós vamos lançar uma DLC pro seu jogo, mas na moral, o seu PC pode superaquecer. Eu não coloco essa porra no meu PC nem brincando. Ah, mas de repente o seu PC erra. Tudo bem, se eu quiser, quer dizer, se não for aquilo ali que ele falou, oito núcleos é esperado, de 90% de uso do PC, quer dizer, se eu tiver um PC que não seja o preço de um rim, ele pode superaquecer o meu PC ou pode dar alguma merda. Sério, alguém sem consciência ia jogar esta porra no próprio PC? Se você não, se você não tem um PC da NASA ou um PC top de linha, assim, forte, foda como ele, como aparentemente precisa pra rodar. Você vai ter coragem de botar uma porra dessa no seu PC? Aí os caras chegam antes do lançamento, dez, doze, duas semanas antes do lançamento, os caras me vão e me soltam essa. Ó, cuidado que vai superaquecer... Olha, esses caras estão fazendo estágio com o Sérgio Malandro, estão fazendo... Eu não sei. Sinceramente, eu não entendo o que se passa na cabeça desse povo. É inacreditável, cara, você ver o cara chegar duas semanas antes do lançamento e dizer, ó, cuidado que... pode ser pra precisar do PC do nosso jogo, hein? Tipo assim, o jogo já foi lançado bem pra cacete, né? Aí os caras chegam, beleza, eles já aprenderam a lição, vão lançar uma DLC bem otimizada, um negócio bem feito. Não, o cara vem a público e dizem que pode superaquecer seu PC, porque pode pedir muita coisa, trabalhar com outro núcleo. Gente, esse povo tem titica na cabeça. Sério, eu lembro na época que a CD Projekt Red lançava as paradas. Por exemplo, The Witch. Olha a CD Projekt Red. Porra, lançando a Witch. Ou vai vir o jogo do CD Projekt Red. Porra, acabou. Eu já, assim, comprei. Foda-se. Vou lançar, é o jogo do CD Projekt Red. Tô tranquilo. Porra, hoje em dia lançou o CD Projekt Red. Hum... CD Projekt Red. Sério, os caras perderam a... aquele... aquela... como é que deve ser? Aquela coisa de que... sabe, é uma empresa que você pode comprar de olho fechado as paradas. Não. Os caras vão... Chega agora, duas semanas de lançamento, me solta que um jogo de negócio DLC e a tradução pode... 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 Ai, meu Deus do céu. Eu vou ser sincero. A gente, quando vai ficando mais velho, eu já... Se dia 4 agora eu fiz, chega aos 4.5. Agora 4 de setembro. E... Sinceramente, eu te lembro que antigamente eu assisti o Saraiva na... na televisão, eu morria de rir. Aquele que... Toler... Tolerância a zero. Falei... Eu morri de rir. Hoje eu tô vendo que eu virei ele. Eu não tenho paciência com coisa idiota, mas não tenho. Não tenho. Rapaz, o cara me chega duas semanas antes do lançamento e fala que o negócio pode superar aqui. Pode superar. Ai, tipo assim, então tá, ó. Usa o Cinebench pra saber se você pode rodar. Você imagina o cara que comprou a porra do negócio. Pagou. Vou comprar o jogo pra atualização. Comprou o jogo. Comprou DLC. Aí vai lá, roda esse Cinebench e tal, alguma coisa. O Cinebench fala que não é seguro rodar o jogo no PC dele. Puta que... Você imagina. Porque você quer... Como é que esse cara deve estar feliz? Imagina, como é que você deve ter ficado feliz? Olha. Ai, gente, vamos esperar a cena para os capítulos. Qualquer novidade aí, vou trazer outros vídeos. Vamos tentar voltar com os vídeos porque tá difícil de lançar. Olha, tava as notícias bosta. Ficou muito Starfield, Starfield, Starfield e... Galera da Sony sendo o cacete de Starfield e Nego fazendo conta na Steam e... Essa é inacreditável. Nego fazendo conta na Steam e comprando o jogo pedindo reembolso só pra poder criticar o Starfield. Olha, doideira. Eu vou tragar esse vídeo quando eu tiver... Eu não conseguir as imagens, eu não conseguir coisas mais... Mas... Seguros eu trago com vocês esse vídeo falando sobre isso. E minhas impressões também do Starfield mais avançadas porque eu tô jogando... Será quantas horas? Dez horas? Oito, onze horas? Não sei, tem que ver. Então eu trago pra vocês mais... Mais pra frente algumas... Mais coisas sobre ele. Mas por enquanto é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui. 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 Fui.